Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Só para pegar Não vai Ok vamos ativar Mas é só para pegar a pedra Para fazer a caixa Você vai entrar no emprego Estou fazendo live Ninguém vai fazer o potencial Quando a pedra Você vai vir para o Brasil Adelante Estão dentro Ele não tem que entrar Esses valem Que direitos Essa é a raiva Ele não tem que entrar Mas é a raiva Ela não tem que entrar Mas é a raiva Ele tem que entrar Você vai mesmo Está aqui O que está aqui? Está a ligar Digo Espera aí, ali atrás Está um estímulo Mas é aqui atrás Aqui atrás É isso Aqui atrás, aquele ali que está encarnado Onde? Aqui no pé E aí? Ah, que o que é isso? Que o que está aí? Aqui não, não se passa atrás Não sei nada Não sei nada Dele que está, espera-me Já estou a ver, estou a ver Como? Deixa eu colocar como O que é? Ah, tá bem, já estás em cima dela. Agora, vai ter medo. Tudo bem, batido. Não deixou. Vai, tá ali. Estas bagunças. Agora vai andar ali. Espera. Matamos-o? Não, mate. Ah, não sei tanto. Estou mais igual a medo quando apanhas minhas grudas. Ele está catulando. Ah, já. Mas como é que querás ter medo, não sabes? Ah, quando estás cá sozinho e com o som. Cuidado. Já me ouviu. Estás a atacar? Não, já estás. Já me ouviu. Olha para ele. Olha lá, olha lá. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Vê o que? 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 Estás atrapalhando. Estás atrapalhando. Acaba a live. Não viste que ninguém vai ver a live? Está. Estás atrapalhando. Estás atrapalhando.